A Seleção Brasileira fez mais um treino coletivo na Rio de Janeiro Comari, o último antes do amistoso quanto o Panamá em Goiânia na terça-feira. Estamos aqui com o Mantero Greco, comentarista da ESPN, blogueiro do Estadão, nosso colunista também e tomamos ele um pouco emprestado da ESPN para bater um papo e comentar como foi esse treinamento. Mas a movimentação é que o Filipe pode testar variações na equipe titular. A gente sabe que a equipe titular não tem mistério, a não ser que há, a não ser que tenha algum tipo de problema que impeça o Thiago Silva de jogar, mas já está escalada há bastante tempo com o Júlio César, o Daniel, o Thiago Silva, o David Luiz, o Marcelo. No meio, o Luiz Gustavo, o Paulinho, o Oscar, o Neymar, o Fred, o Hulk, o Fred, o Neymar, tanto faz. Mas o Filipe hoje colocou vários jogadores, colocou o Maicon, colocou o Ramírez, mexeu na equipe, colocou no time titular até o Vitor para ser mais testado. Enfim, ele vai experimentando opções que possam vir a ser úteis quando a bola rolar de fato. Fizeram o gol, o Diabo não jogou. Tem um, dois, três, quatro, cinco para quatro. Cinco para quatro. Um é livre da bola e o resto é pontual. Uma dessas opções que ele testou hoje foi o Hernandes e o Paulinho. O Hernandes também, é verdade. Fez o aquecimento, mas na hora do treinamento deve ter sentido alguma coisa, também que ele foi retirado e passou por fora na sala de musculação. E o Hernandes teve a oportunidade de começar no time titular. O que você achou dessa alternativa, Hernandes? O Hernandes, ele dá mais... Ele é um jogador de marcação forte, embora ele tenha a versatilidade para ser também um jogador, para apresentar-se, para chutar. Eu gosto mais do Paulinho. O Paulinho pela forma que o Paulinho atua como marcador, que a gente já conhece, mas com aquele jogador que chega, como já fazia bem no Corinthians, faz um pouco menos agora no futebol inglês, mas aquele jogador que aparece em frente, aparece para concluir. Ele muitas vezes funciona, mal comparando, como um quarto atacante. Mas o Hernandes é o reserva que mais entra. Portanto, tem lógica essa experimentação do Filipão. E tem um que está jogando muito. Todo mundo de olho nele. Ele está dizendo, esse vai fazer um barulho na copa se tiver oportunidade, que é o Her. Ele treinou, mais uma vez, muito bem. Hoje eu treino também, na primeira parte, pelo menos um destaque com o Marcelo. Marcelo, que virou uma opção de ataque, fazer gols. O ataque é treino, a gente sabe que é um ensaio, é uma forma de o time testar opções, avaliar onde há erros. Mas, também, quando a gente vê um lateral, não só descendo, participando de jogadores de ataque, mas, principalmente, fazendo gols. Não, mas, ainda não, será pensando. Não, mas, ainda não, será que essa pergunta? Não, mas, ainda não. Não, mas, ainda não. Um abraço para apoiar o campo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.